Tá bom, e nesse momento eu recebo aqui, eu recebo a força do balé Márcia Paiva, lá do Colégio Lordinas. A Márcia está aqui conosco e essas meninas lindas que vão se apresentar hoje e amanhã no Teatro Atiaia, a magia de Oz. Por que a magia de Oz, Márcia? Porque a história é muito antiga. Segunda-feira fez 75 anos que o filme foi lançado. E foi numa época que a cultura e os conceitos de valores eram um pouco diferentes de agora. Então, pra eu ter liberdade de criação, eu quis colocar um nome diferente. Pra na hora de uma crítica, as pessoas pensarem com mais responsabilidade sobre o que vão falar. E a história envolve valores familiares maravilhosos. É um balé que tá voltado totalmente pra família. Convidamos os pais, os irmãos, os amigos, vovó, vovô. É uma história maravilhosa de experiência de vida, que fala de amor, de sabedoria. E as meninas, apresente as duas pra nós. Essa é Lorena, minha filha, caçula. Gente, eu soube que a Lorena é uma artista já, de mão cheia. Filho de peixinho, peixe e peixinho é, né? Que boa, Lorena. E você, querida? Essa é Camila. Camila. Camila é integrante do corpo de balé. É isso aí. O Colégio Lurdinas faz muito sucesso através da Márcia Paiva. E logo mais estaremos em peso no Atiaia, hoje e amanhã. Que coisa boa, hein? Quantos integrantes? Cerca de 55 integrantes. Que vão fazer parte do espetáculo. Isso. Então, vai contar toda a história do Mágico de nós. É um balé diferente, Tessa. Na nossa cidade, a gente não viu ainda uma história contada através do balé. Não. Só fatos. História, não. As alunas estão interpretando com uma elegância, uma naturalidade, todas as fases da história de Oz. Tá lindo. Tá envolvente. Então está imperdível. Tá todo mundo convidado. E olhem, sinceramente, gente, não dá pra deixar de ir. De jeito nenhum. Tem o ingresso na porta, se ainda tiver, né? Sim, a partir de 6 horas da tarde. Ah, é que legal. Então, combinados, encontro vocês lá. Obrigada pela presença. Muito obrigada. E seu sucesso. Sabe por que elas não estão dançando aqui? Porque aqui não é próprio. O piso não é próprio. E também deu um chute lá dentro que a música que elas podiam dançar, acabou que... Uma, elas escolheram o que poderia. Mas não tocou o pendrive, não abriu. Não é. Acontece. São coisas. Mas... A surpresa fica pra lá. Fica pra lá, né? Eu quero aplaudir vocês lá, tá ok? Parabéns. Muito obrigada. E a gente volta já daqui a pouquinho, pelo menos com uma parte do motorhome hoje. Vocês vão conhecer o que é um motorhome, que é uma casa sobre rodas. E o Kiko Taça está vindo aí com um recadinho legal pro final do programa. Ele vai falar tudinho o que está acontecendo nos bastidores do Fast Rock. É daqui a pouquinho ou não saímos daí?